O Superior Tribunal de Justiça negou o mandado de segurança em favor de dois ex-policiais rodoviários federais demitidos do serviço público depois que foi aberto um processo administrativo disciplinar para apurar denúncias veiculadas em um programa de TV. Quem tem mais informações sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. Os dois policiais foram acusados de tráfico de madeira da Mata Atlântica. Inclusive, Erika Madeira, que está em processo de extinção. Apresentando novos fatos, eles pediram ao Ministério da Justiça a revisão do processo administrativo disciplinar e afirmaram que a comissão que julgou o caso não tinha competência para isso. Mas não teve sucesso. O ministro da Justiça não aceitou os argumentos apresentados. Eles então recorreram ao STJ, mas o pedido também foi negado pelo ministro Olga Fernandes, relator do caso. Citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Olga Fernandes lembrou que a comissão que cuidou do caso, isso não, no caso da investigação, não tem caráter permanente, mas que isso não é motivo para pedir a anulação do processo. Além disso, as provas que foram apresentadas são suficientes para respaldar, para embasar a decisão do ministro da Justiça que demitiu os dois ex-policiais. O voto do relator foi acompanhado pela maioria dos ministros aqui na primeira turma do STJ, ou perdão, na primeira sessão do STJ. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.